Mano, o cara fez um cinema dos memes De 30 minutos Só vamos, só vamos Fala galera Coelho aqui, eu sou o Pokémon Brasil Sabe o que é o da hora? Só vai tá a faixa Amarela no peito dele porque o chroma é verde Seguinte, eu sou o Pokémon Brasil Ele tá usando alguma coisa Isso daqui é a tela verde, é tudo mentira E eu tô aqui com o meu amigo Ajiota Olá Ajiota Opa, tudo bom? Eu sou o Márcio Ajiota Ajiota nem é nome de Márcio Vem cobrar com essa cara Eu tenho meu amigo, é o Venom? Eu sou o super lixo, é o super lixo Ah, então aí não precisa nem Deixar aqui na cabeça não Bom dia Eu vou cá meu Será que isso daí não é considerado Coisa perigosa? Porra, mas que caceta Eu não posso fazer nada também E mais um amigo aqui que é a minha carteirinha Oi Oi rapaziada Meu Deus, mano Estão preparados para a CLT? Eu gostei da transição nível Marvel, mano É o seguinte, o Digo lançou vídeo na quinta A gente nem postou por causa disso Eu sou o Digo, eu sou o Digo, eu sou o Digo Mano, eu acho até que eu vou assistir na outra tela Pra eu não ficar de lado Porque aí vai... Aí ó Aí perde toda a magia, entendeu? Bom rapaziada Vamos ver meme E hoje tem meia hora de vídeo É isso que eu tô vendo aqui Galera, por favor me dê like Eu sofro muito Me fantasiando assim Tá bom, tá bom Então tá bom Ah, eu ia ter deixado já Eu tô conversando com a minha namorada Depois da gente brigar A gente vai superar Juntos Eu não sei se eu consigo Consegue Obrigado, meu Mano Meu tio no churrasco Coitadinho Nem deve saber o alfabeto ainda Eu com 5 anos A, S, D Você viu o desgraçado que eu não sei Dito o alfabeto até hoje, mano Como assim? Eu não sei falar o alfabeto até hoje Eu não sei Eu bugo nos últimos Que é W, O Não, não é W, O É, ela bugou mesmo Confirmado Ó, explicando delay pra quem não é gamer Basicamente é isso daqui, ó Mas por que que o ovo explodiu? Quando você descasca o ovo muito quente Caralho, a carteira sabe de tudo, velho Não é Sua mãe é muito bonita Mulheres, obrigado Homens Vou colocar meu filho pra lutar É, menizeira Fiquei sabendo Você eludiu a minha mãe É verdade Ô, o Mene quer comer a minha sogra, mano É muito bom isso Que isso? O que tá acontecendo? É isso, mano Do nada, do nada O Fênix A Jô Eu sou o único que não tá fantasiado Tu não tá de lixo, cara Não, meu Eu rasguei o lixo Porque é contra as diretrizes Você não tem saco de lixo grande? Eu tenho Usa de camisa A parada não é colocar na cabeça É só vestir É, o corpo inteiro Tudo bem Bota a cabeça pra fora E os bracinhos É o lixo queimado É o lixo queimado Pove, você é uma camisinha Não, você é o Zé Gotinha É o Zé Gotinha Eu não tô vendo nada, velho Eu não vejo nada Bota a cabeça pra fora Que isso? O que é isso? O que é isso? Me sinto assim no Fortnite Ponto de vista Você teve que passar o controle Porque perdeu pra uma criança de 11 anos Tempo, gente E a canção já dizia, né? O novo sempre vem Isso é muito triste Isso é muito triste Ao novo Bem-vindos ao novo Mano, não dá pra jogar em paz As crianças vão lá e te matam em 5 minutos de jogo É foda, mas na real às vezes nem eu não jogo Ela só pegou uma faca mesmo Ó, ó Por que gato? Eu sou team dog Mas eu tenho alergia a gato E eu entendo eu não gostar de gato Tá bom, tá bom Aqui vocês passam pano pra gato Olha como que gato é Gato é ridículo Não fala isso Não fala isso Você tem gato? Tem eu Mano, vocês também fingiam doença pra sair mais cedo da escola? Eu fiz doença até hoje, mano Teve uma vez que eu Ah, mas não era pra sair mais cedo Era pra não ir Fingi que eu vomitei, tipo, por uns 3 dias seguidos Porque eu não queria ir pra escola Mas você não vomitou, então? Eu forçava a vomitar Eu comei o meu café da manhã E eu lá e dei uma E vomitei aqui Nossa, isso não parece saudável Caralho Não era saudável Eu não queria ir pra escola Daí eu fiquei uns 3 dias assim Minha mãe me levou até em médico e tudo Meu Deus do céu Eu tenho uma história muito boa Que eu peguei Minha mãe, eu falei Eu tô com febre Ela, vamos medir Aí ela trouxe o termômetro Aí eu coloquei no motorzinho da TV Aquelas TVs antigas O motorzinho esquentava Aí eu comecei a esquentar ele atrás da TV Pô, é o MacGyver? Não, eu nunca pensei O cara ficou com 50 graus, o céu Não, mas o problema é que eu tava com 30 graus Daí ela queria me levar pro... Ela queria me internar, tá ligado? Esse cara tá morto Esse cara tá morto Mano, 30 graus de febre é tipo... Adeus corpo Só existe Não existe febre com 30 graus Exato Não, não é 30 graus que é de boa É 40 graus Não, 30 graus nem... Nem... É tanto, tá ligado? Mano A gente é mais que 30 graus, boy Que é problemático 40 graus é de boa Eu sou o Ceará, porra O corpo tem 34 a 36 Febre é 38 a 40 Não, sei lá o que eu... Meu Deus, tu é burro, boy Eu quando minha mãe me buscava mais cedo na escola A carteira de trabalho realmente sabe tudo Não, é o Blaze? A Blaze eu tenho o menor de 18 com ele Eu tenho o menor de 18, por favor a sensibilidade fechou enfim agora bora voltar lá para o meu sofá sabe quais são os riscos da qual 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 a sensibilidade caralho é sério então inclusive lembrando vídeo novo toda quinta terça e domingo boa sorte se vir aí com o dia da semana hora de ir fui bom desempregado tá maluco porra tu trolava idosa dono de casa muito bom mano gostei da dublagem velho meu Deus não é compreensiva isso leva muito para aquela ó eu vou mostrar a gente desenharam o Fênix não vai mostrar você não vai ver isso assim mano mano aquela parte que tá censurado mano eu talvez é o o o órgão mano é mangueirinha porque alguém fez isso que eu não sabendo precisa-se de funcionário que entenda de anime chamar eu tô sendo merda na porra da internet chamar eu barão chame eu entendeu internet por verdade mano os cara que trampa na liberdade tem que ser conhecedor dos anime mano é nossa todos deve ser assim é quem trampa na liberdade tem liberdade já se perguntou isso tem CLT eita chegou a carteira chegou ou se liga o que até perto sede nesse mesmo aqui ó ah que fofo que é isso que fofo que vale perdeu até o sede mano sabe o que é muito tensão rapaziada novo filme do Five Nights at Freddy's ficaram sabendo né eu gostei muito da capa e ela fala sobre isso olha a capa aqui ó nossa mas a qualidade eu tava esperando carregar velho mas é a capa do filme aí julga os caras inclusive tem um amigo nosso aqui que assiste cinema dos memes ele colocou um outro meme aqui ó no ar ama a finaf olha aqui ele fez figurinhas ó você tem uma airfryer por que velho ele não tem uma airfryer ah não eu tenho uma airfryer o que é uma airfryer mano por que qual o nome desse desse animalesco é o foxy é o foxy isso isso é o raposito é ele mesmo eu sei de todos eu sei de todos tá qual o nome é a chica qual é ele putz mano esse não é o freezer é o boni ah não sabe é o boni é o boni é o boni é ele mesmo e quem é ele esse daí é o fita de mar aí é fora é o protagonista é o Five Nights otário esse mesmo é muito bom gente por favor prestem atenção em algum último desejo você se engorda que você for gozar segura as bolas do saco que velho eu após bruxar nunca mais toque nesse assunto amor vamos esquecer isso minha namorada a bruxada de eu não entendi eu não entendi não acompanha o canal do core aí mano eu tava entendendo não mano já viram o david jones sete dietas ou mais não meu deus do céu velho é igual mano é ele até o fundo aham como que é possível david jones pô o fundinho azul as prateleiras mano eu gostei do tamanho da fonte não sabe como que diminui a fonte gente não isso é celular de idoso meu respeito disse a CLT que usa a mesma fonte no celular dela não eu tenho dificuldade para longe para perto é suave ela usa o celular assim ó falaram que era o blusão lutando contra que isso que isso mano mano é os poderes do dragon ball mano é sério isso um bom clássico é foda né mano genial não é muito melhor que o naruto você já viu esse naruto que nojo o que passa o dragon ball clássico é putaria mano eu vou assistir o dragon ball clássico talvez pra criança mano não mas ó olha o plot o curirinho não tem nariz como que ele tá sentindo o cheiro ele tá fingindo reações aí na verdade nunca bocejou e sentiu gosto de merda calma bro peraí carteira de trabalho calma lá carteira vamos com calma me explique com qual frequência que isso acontece você vai no banheiro bocejo pô cheiro de saco nem deve ser tão ruim assim eu criei esse meme o demônio da paralisia do sono o que eu chorar por mulher na cama é o celca é o celca é o celca é o celta fudeu o celta não eu sou muito fã do celta mano chorando por mulher cara igual essa cena aí essa cena aí olha isso eles estão entre nós quem vivemos entre os humanos mano mano ele só quer ir pra meu deus do céu meu deus entendeu ele é um transformer e eles também os transforme estão fazendo um bolinho com nós é um cara irante é dar risada meu deus do céu meu deus do céu cara queimando a formiga vai vai torrar cara dele é um cara que é isso Queima-formiga Mano, o que que é isso? Horas atrás eu estava assim Eu dormindo tranquilo com o guardinha Do francês Esse baixo transmite muita paz, mano Sim, velho Quando o guardinha pita a sirene, pô, já sabe que tá seguro Saudade de quando a gente pagava o guardinha pelos impostos É pago isso daí? É R$10,00 Não sei, acho que é mais caro agora, era R$10,00 antigamente Agora é pago Conta-se, LT, como que é? É meio assustador não pagar, né? Vai que seu carro aparece riscado depois Vou deixar roubar e não vou falar pra ninguém Não vou falar pra ninguém, rouba, rouba isso aí Eu fiquei com medo de não pagar Sabe quando você tem o Flandelinha na rua e aí ele falar Vou guardar seu carro, hein? Na volta você me dá um dinheiro, aí você fica com medo de ele furar teu pneu Arranhar teu carro Aí eu pensei, se eu não pagar o guardinha, será que ele vai mandar alguém roubar minha casa? A carteira sempre soltando fotos É inteligente, é inteligente É inteligente, né? Eu vou jogar uma parada aí 30 mil likes e a carteira de trabalho volta maior ainda, hein? Eita Vai estar no tamanho de uma TV de 50 polegadas Já bateu já? Já tá feio Só que eu só coloco na gravação se tiver 30 mil likes Olha o cara, mano Por que que tu tem isso, mano? Pássaros após passarem 10 minutos dançando para uma fêmea e perceberem que é um macho Não tem como perceber isso não, porque normalmente a dimorfia, dimorfismo, tá bom, vou parar de explicar Mas normalmente o macho é diferente da fêmea, tá ligado? Enquanto as fêmeas, elas gostam que o macho seja muito bonito Elas ficam... Elas são simples Elas são simples, mano Elas são simples, mano Eu odeio pássaro, odeio pássaro Olha essa diferença aqui, ó Aí, ó Aqui vocês também aprendem sobre biologia Aí, ó Ali, ó Ali de cima ali é o macho, ó As fêmeas, elas se interessam Pelos que tem as cores mais chamativas, tá ligado? As cores mais chamativas são as que atraem ela Mas olha a cor dela Sabe por que ela é assim? Pra se proteger, mano Porque ela, dessa cor aí Ela se protege de predadores Os predadores vêm comer ela E ela tá Ah, estou escondido Vai comer um macho ali, ó Olha lá, chamar tipo pra caralho Ali, ó E é, e é Essa é uma espécie de extinção aqui do... Do Nordeste Voltem pros memes Tá rindo do que, seu palhaço? Ih, tá show a gente, tá show a gente, mano É Ai, gente, que cena linda Não, não, relaxe, relaxe A gente já superou, mas ficou tão linda essa montagem Exame já confirmou e marcou dois tracinhos Ah, tá A nele que vem Mano, mano 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 Meu Deus É esse meme Galera, corintiana, vocês vão entender É o galera Dá-lê Pegou a braba Brabo, brabo, brabo Bru, esse daqui é o goleiro do Corinthians, ó Nossa, é o Felca Mano, não tem aquela foto do Little Peep com o Cassio, velho? Hã? Puta, tem uma foto muito top do Little Peep com o Cassio, velho Só que acho que não vai existir no Google É o Cassio, meu amor? É ele mesmo Mano, mano Mano, parece o Lucas Rangel esse daí, velho É verdade Professora, posso ir no banheiro? Só quando o outro aluno voltar Não, 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 não Cara, isso é bom Eu já cheguei na padaria, mano Caralho Sinto uma leve dor nos rins Eu automaticamente Esse daí é muito eu, mano Sim, 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 velho Sim A gente acha que as pedras some, né? É, vai embora na hora Eu vou beber agora uma aguinha que me deu coisa Todo mundo, todo mundo, vai Eu não tenho garrafa de água, mano Meu Deus Ah, vai começar a doer o rin agora Começa uma pressãozinha do nada Nas costas Você começa a ficar assim, ó Na cadeira Olha, mãe, agora Ô, gente, Júlio Tira isso aqui do meu rosto Tira, Júlio Tira, meu Deus Vai, eu já coloco Vai, eu já coloco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bora, porra Volta, bora Bora, eu tô achando o crédito, né? Idoso confundido Confuso com a tecnologia É muito bom, mano Adoro, velho Vai, vai Adoro, velho Pinguins andando em uma velocidade aumentada E é sério, é só isso Mano Ai, que bonitinho Cara, ele não sai do canto, não É perfeito, cara Ó o deitado, como ele vem Meu Deus O deitado parece o Jake de longe Véi, parece uns PNG Só empoda com o outro Eita, aí, ó Lembro, lembro Lembro, lembro 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 Ai, tá, boa Aí, ó Tá bom Ah, já ligado Ela tá correndo Não é canaleta Aqui não é um cavalo, mano Cavalete Ó lá, ó lá, ó lá Que fofo Ó, ó A chuva começou ainda na noite de ontem Ah, valeu, amiguinha Tchau Tchau, cavalete Tchau Inclusive, sabia que rolou Uma sincronia aqui A gente começou o vídeo Eu tava provando uns memes E sabe o que eu percebi? Sinto o cheiro de calvo Aí, eu olhei aqui, ó É o peruca calva Eita, é o calvo É o calvo, vazou Chegou até aqui, rapaziada Até na peruca Nem de peruca Nós consegue, irmão Caralho, mano Tem que usar boné até de peruca, mano Tem que usar peruca pra peruca Meu pai Ei, filho Que tal eu te ajudar a estudar? Meu pai, depois que eu ia pra uma questão Burro 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 Quando a minha mãe me pedia pra mim Isso na mesma hora Dejeita aí, mano Puta que pai, mano Dá raiva Cara, se tiver um filho Vai ser nós dois chorando, mano Burro Burro Eu não conseguiria ajudar Meu filho em matemática Mano, se o meu filho começasse a bobear demais Eu ia fazer ele adotar outra criança Só pra ajudar ele Tony Hawk, pro Trunker Caralho, muito bom Ganhou mais mil pontos só nessa E ele vai, ele vai embora Ele vai, ele é bravo Qual a nome da manobra? Olha, olha aí É, olha aí não, menino Eu lembrei daquele meme Olha o olho aí Olha o olho aí O que que tá escrito? Tá em inglês, Fênix É, é Obra de arte Certificada da internet Ah, aqueles duetos Nossa Ah Caralho Que pessoa Nossa, mano Olha isso Ave Maria Só se esforça Mano Mano, até onde eles vão? É infinito Caralho Olha Mano, eu acho maravilhoso E como a pessoa tá dando tanto zoom E a qualidade continua boa É muita imagem, mano Mano, o que tá acontecendo, véi? Olha isso, cara Ô Ô Não, tudo bem É uma caneta É uma caneta Tá tudo bem Não, vem matar É Mano Olha o tamanho das imagens Mano, já sumiu, né? Véi Como? Olha isso Como isso funciona? Não, não, não Esse cara é genial, mano Já tinha GPT vai dominar o mundo Do nada, do nada Tá certo, tá certo Tá certo Descreva a segunda guerra mundial usando uma... Ele entende o kawaii? É, uma linguagem fofa e kawaii E com emojis Era uma vez um mundo cheio de amor e flores Não A gente escreveu e chegou Heróis corajosos voaram em aviãozinhos e navegaram em barquinhos para proteger a paz Médicos cuidaram dos corações partidos e espalharam esperança No final, o amor sempre vem... Caralho, isso pode ser qualquer anime Ele esqueceu da parte onde todo mundo morre É, ele esqueceu isso Nossa, vai dar ruim pra caralho Ah, não, não tenta, não tenta Nossa, ele vai se quebrar Ele vai cair em cima de nós Ele peidou Meu peitinho Foi um final feliz Foi o melhor final que a gente podia ter Podia ser muito pior Eu também O Gotam City na esquerda Caraca, igualzinho a cena, velho Mano, é igual É igual, velho Não dá pra ver se ele tá rindo ou tá chorando Antes era triste Agora eu sorri Cara, é igual o meu A velha sem entender nada, mano Passou, passou pra velha Passou pra velha Mano, será que ele tá interpretando realmente alguma coisa? Ih, sugou? Sugou? O que aconteceu? Cês são bons Cês sempre comentam Mano, a gente ia arrumar coisa e os caras vêm com toda a informação Deixa aí no comentário, por favor Rapaziada, quando vocês querem maior de idade, assiste Family Guy Family Guy é bom, mano Tu é doido Não, 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 não Não, mano É tão gostoso É gostoso o quê? É gostoso o quê, mano? Ah, que coisa horrível, Kirby A Ivy fica cheirando seu botico, sabia? Não, ontem a Bru, ela chegou Não, deixa eu explicar pra... Ó, o YouTube é de boa Seguinte Entrei no quarto a Bru A Ivy colocou o focinho no meu cu e ainda levantou Que isso, o que que é isso? A Ivy Maria A Ivy tava de camisola, ela fez assim, ó Com o focinho, levantou a camisola pra cheirar Foi traumatizante, né? Ué, alguém me explica por que que essa roupa tem abertura pra bunda? Tipo, por que tem um zíper aqui, ó? Ah, 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 ah Ó lá, ó lá, ele Ele quer mostrar o botico Isso daí, cê pergunta pro seu namorado Rapaziada, cês tão ligado, Matias, né? Acredito no vídeo do Kleber, do Rato Olha isso Cara, coelho Eu aqui editando o vídeo do Rato Tu vai procurar a foto tua no Google e aparecer isso daqui no Reddit Brasileiras gostosas De o que é que eu não entendi Apareceu do nada, suspeito, é Do nada, apareceu aqui, olha Logo o comedor de cu Que horror, Guilherme do céu Ô, bro, a gente pode denunciar Você quer que a galera denuncie ou é de boa isso? Amor, se você entrar no perfil tem um monte de postagem E a minha nem é a mais curtida Fica tranquilo Ela ficou mais chateada Que a dela não é a mais curtida Eu fiz uma timelapse minha Enquanto fazia alongamento de abdômen Abdominal Mano, é muito assim Os efeitos de desenho Mano, mas isso é real um exercício? Tipo, o que que é isso? É real, mano É um exercício mesmo Que isso, mano Isso é assustador Isso é horrível Deixe seu feitiço bem longe de mim Eu tô com o Sonic, mano Eu tô com o Sonic Traição Traição, velho O pior que eu tenho vergonha mesmo Eu cortava o cabelo no cabelo Hoje em dia não é importante Porque, né, ó Tamanho do cabelo Já é a segunda vez que eu tô deixando o cabelo crescer Já tem um ano em alguma cor que eu tô deixando Eu tô, né Ai, pro cabeleireiro Sempre cortei com a mesma pessoa Com o Edu Chávez Era Tem um caso real Só que não é com cara de barbearia É com cara de cantina Gente, tinha duas cantinas Uma na frente da outra O cara tirou foto das minas Comprando na cantina Eu vi esse Eu vi esse, eu vi esse Quando elas vieram Ele mostrou a foto Caralho Eu vi esse, eu vi esse Cobrou mais caro Por favor Mano, ele ficou muito triste Ele falou Olha, eu tirei foto de vocês Indo comprar lá Com o outro cara Foi as provas Ele separou as provas Imagina, mano Que vergonha Isso daqui é bom e rápido Não dói Será que é por isso, Diego Que você não tem mostrado Seu rosto nos últimos vídeos? Não, é porque dá muito trabalho Ligar a câmera Iluminação, tudo Muita coisa Mais fácil é só gravar o áudio Tu sabe como é, né Tá tão acostumado A gravar a caldozouro Vou lapada seca Eita Alvisugo Que técnica legal, meninas Quem diz que não tem cultura no grupo Esponja de louça também serve pra remover esmalte Mano Mano Serve Na real, a mulherada só copiou a ideia Que ideia, bro Que ideia, bro Fala Colocamos só acetona É isso que eu quis dizer Pra que que serve isso? Só doida Ah, vai enfiar o dedo Mano, esses vídeos iam ser muito bons Moleque tava dormindo de boa O cara tava dormindo de boa Só pega, só acende Olha ele jogando a carta Com o cérebro estortando Ele não descobre Eu tentando lidar com meus problemas Pocadinho Não Não Meu Deus Eu achei que ele queria o carrinho Coitado Ô, rapidão Isso daqui pode deixar como trecho extra, men Eu fiquei meio ofendido com uma parada aqui, ó O cara pegou minha ressonância magnéfica Magnéfica E fez isso Meu Deus do céu Meu Deus Parece o bolo da Bru É verdade Mano, eu fiz um meme Eu fiz um meme com isso daí, velho Meu Deus do céu, velho Eis que seu primo de 8 anos cria um TikTok Cara, esse episódio do Sweet Park é muito bom É quando eles começam a gravar TikTok Toque literalmente, mano É muito bom Cadê você? Tá faltando um lá no time Tu falou que só ia beber água Amanhã agora, men Minha mãe deixou eu sair, mas não É isso mesmo, cara Estabilidade financeira existe Pessoas que não possuem Tá na hora de virar pai É foda, né, barão? Essa daí foi crítica Eu acho que não formigas mudarem completamente Seu sistema socioeconômico Depois de eu dar elas uma migala de pão doce Mano, o esponja não tá com cara de ouro Todo museu, né? Tá, mano Nas formigas ainda, tá ligado? Então, esse é muito estranho Ah, TikTok clássics Memes e virais hits Nossa Mano, o que é isso, velho? Bota no jantarzinho romântico aí TikTok clássics Tá bom Próximo Não, mãe Eu não quero tomar sol lá fora Esse daí sonho, mano É o meme Olha o que é o meme O cara fez três tatuagens pra isso O cara fez três tatuagens pra isso Mano, o que tinha que fazer uma tatuagem assim, velho? Mano, imagina toda vez O que é esse boneco que eu tenho que fazer? Tem que fazer o teatro Me vou adormir Ajuda 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 Jogadores de Just Cause Quando sou demitido por Justa Cause Eu falei pra você não tentar colocar o galão de água na cozinha Amor, eu só queria ajudar Porque homens não amem nas fotos das ex-namoradas Porque diz amem e não amo Verdade Caralho Jesus, me dê Me dê mais vídeos engraçados Se lembra dos memes Deixe sua curtida E eu queria agradecer aqui o Wesley Grills Ele mandou finalmente aparecer de novo pra mim Eu descobri no outro motivo Mas não vou contar Ele conseguiu Quando você clica aqui aparece outra abrinha Ele não revela E eu também queria agradecer aqui o meu amigo Alan Cavalcante Que era o meu presente na admin Foi aprovado Te amo, Alan E mano, vocês querem falar alguma coisa? Não Tá bom então Então tá bom Meia horinha de vídeo, mano Tá bom pra vocês? Meia horinha de vídeo Foi bom, né? Foi bom Ei, cinema dos memes Foi bom demais, bicho Passou rapidão Achei Pô, até os seus memes Legal hoje, hein, bó E tu é doido Meu amigo E tu é doido